O que é a rede PT em Ribeirão Preto? O que é a rede PT em Ribeirão Preto é um exemplo para outras cidades, para outras regiões do Brasil, de que é necessário e possível construir uma rede alternativa que possa divulgar um ponto de vista daqueles e daquelas que sonham com o Brasil melhor, mais justo, com o Brasil para os nossos filhos e filhas. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.